...que nós temos aqui na região e que precisa de fato ser concluída a obra de adequação de capacidade e tantas outras obras que o ministro, passando de Santa Catarina, sabe, tem ciência, contou no viário lá na Grande Florianópolis, que é uma obra na BR-101, que tem investimento no capital privado, que ele vai visitar conosco também para que a gente tenha, que acelere essa obra, para que traga conforto e segurança para todos nós catarinenses. Ministro, Fórum Parlamentar, senhoras e senhores, muito obrigado por todo o apoio, obrigado ministro pela sua visita aqui e eu quero me agradecer realmente porque eu tenho certeza que, como já disse, a gente acredita nessa administração, acredita no governo e a gente vai poder fazer grandes mudanças para se envolver de fato no nosso Estado, no nosso Brasil. Muito obrigado a todos.